Joquices! 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 Opa, você já tá aqui? Eu nem vi você chegando. Oi, tudo bom? Meu nome é Felipe Salles, eu sou editor de conteúdo no Jornal Joca e você está assistindo mais um episódio do Joquices! O programa que aqui da TV Joca, onde falamos sobre os assuntos mais legais e interessantes, coisas que você precisa saber no mundo, e se você conhece este programa, você sabe que nós sempre começamos do mesmo modo, que é, ó, nos remexendo, fazendo a dancinha do Sari, que é só jogar o ombrinho pra cá e o ombrinho pra lá e acompanhar a cabeça junto, porque eu gosto de fazer isso pra me aquecer pras coisas, eu sempre me preparo pra fazer qualquer outra coisa, pra começar qualquer coisa fazendo uma dancinha. Eu acho que é legal. O vídeo de hoje vai falar sobre uma coisa bem legal, que é o seguinte, você sabia que empresas estão trabalhando neste momento para que um dia pessoas normais como eu e você possam passear no espaço, fazer turismo espacial? É exatamente isso. São três empresas principais que estão trabalhando nisso, uma se chama Space X, outra se chama Blue Origin e outra se chama Virgin Galactic. Vem comigo que eu vou explicar como é que eles estão trabalhando e quais já foram os sucessos que eles tiveram neste plano de criar um mercado de turismo espacial onde você e seus pais podem olhar pela janela e ver o planeta Terra. Imagina que legal. A primeira coisa que você precisa saber é que essas empresas elas são privadas. O que são empresas privadas? Empresas privadas não são públicas, ou seja, não pertencem ao governo, pertencem a pessoas. A NASA, por exemplo, é uma empresa pública, ela pertence ao governo, ela é uma empresa estatal, na verdade. O nome mais usado é este. e no dia 11 de julho deste ano, 2021, o bilionário Richard Brossom, que é o dono da empresa de foguetes Virgin Galactic, ele entrou no próprio foguete dele e fez um passeio no espaço. Ele teve um voo chamado voo suborbital onde ele pôde ver o planeta Terra e as estrelas e o espaço e foi muito legal. Ele viajou com dois pilotos e outros três tripulantes que o acompanharam nesta aventura. Em 20 de julho, muito pertinho desta data, o outro bilionário chamado Jeff Bezos, que é dono da Amazon, que você conhece, e também de uma empresa de foguetes chamada Blue Origin, ele também entrou no próprio foguete e também fez uma viagem no espaço com os colegas dele e foi muito legal também. A viagem durou 10 minutos, não teve um piloto, mas teve astronautas, pessoas profissionais estavam lá com ele também. Mas, guarda essa informação sobre piloto e astronauta porque eu vou contar uma outra coisa muito interessante sobre isso daqui a pouquinho. Você vai ficar impressionado. A nave do Jeff Bezos foi lançada do Texas e ultrapassou 100 km de altura em comparação com o nível da Terra, então foi bem alto também. E quando ele voltou, ele estava bem feliz e inclusive falou que foi o melhor dia de todos. Best day ever. Realmente, quando eu for para o espaço eu também vou falar isso. No caso, só ele foi, então não posso dizer que foi o melhor dia de todos, mas quando eu for para o espaço eu vou falar que foi um dia que eu me diverti bastante. Agora, tem uma empresa que meio que começou com tudo isso. Foi a primeira empresa a desenvolver tecnologias nesse sentido e falar que estava trabalhando para trazer, levar pessoas para o espaço, fazer o turismo espacial e ela também está bem avançada. Se chama SpaceX. Essa empresa pertence a outro bilionário, desta vez o Elon Musk. O Elon Musk ele é dono da empresa Tesla que fabrica carros elétricos também. E inclusive esta empresa SpaceX levou um carro para o espaço em 2018, em fevereiro de 2018. Por que? Não tinha muita razão para eles fazerem isso, mas eles pensaram por que não? Vai render fotos lindíssimas para o Instagram. E realmente um carro no espaço rendeu fotos lindíssimas, mas foi só isso, foi só pelo estilo. Agora, no dia 15 de setembro, ou seja, pouquíssimo tempo atrás, 15 de setembro de 2021, essa empresa fez história, pois levou civis ao espaço. Lembra que o principal objetivo de tudo isso é levar pessoas comuns ao espaço? Foi isso que aconteceu desta vez. Foram quatro pessoas, essas pessoas tiveram alguns meses de treinamento, então foi um treinamento muito básico se comparar aos astronautas que treinam por anos e estudam por anos. Essas pessoas têm outras profissões, não são astronautas, só que desta vez o foguete foi sem nenhum astronauta, sem nenhum piloto, sem nada. Foram só essas quatro pessoas e mais ninguém. O que acontece é que esta nave está projetada com uma tecnologia onde ela pode se pilotar, ela é automática, ela pilota sozinha, vai e volta, sabe onde pousar, sabe para onde ir. É impressionante! É claro que uma equipe grande de profissionais ficou aqui na Terra acompanhando tudo por computadores para poder ter certeza de que essas pessoas estão seguras lá. E ao contrário das missões que nós falamos até agora, onde as pessoas passaram cerca de dez minutos no espaço, desta vez essas pessoas ficaram três dias lá. Ficaram no espaço por três dias, deram voltas pelo planeta Terra inteiro e voltaram no sábado. Esses turistas puderam fazer alguns experimentos científicos básicos que qualquer pessoa pode fazer e também aproveitaram a paisagem, a vista que é maravilhosa e ficaram brincando com a gravidade zero, indo de lado para o outro, flutuando. Eles se divertiram. E você teria coragem de ir para o espaço se pudesse? Você teria coragem de ir num foguete sem piloto? Um foguete que está fazendo o trajeto por conta própria? Você teria coragem de ver o planeta Terra pela janela? Conta para a gente, mande e-mails falando sobre isso prejoca arroba magiadeler.com.br e não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, com a sua família, mostra para a vovó, mostra para o vovô, mostra para o papai, mamãe, para o seu cachorro. Os cachorros, muitas vezes, eles entendem o que estão acontecendo nos vídeos, eles vão lá e vão gostar. Você percebe que os cachorros, muitas vezes, estão gostando do que estão vendo na tela, né? E até o próximo vídeo do Joquices aqui no nosso canal no YouTube. Ah, ouça nossos podcasts também, o Papo Joca e o podcast Revistim no Spotify, são maravilhosos. E sim, até a próxima, até o próximo vídeo do Papo Joca aqui no nosso YouTube. Normalmente, eu termino o vídeo, né? Dançando, mas como eu estou jogando videogame aqui, eu vou fazer os dois ao mesmo tempo e eu vou fazer uma versão que é a dancinha do Felipe jogando videogame, com o controle. Prontos. 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 Prontos.